Ela me pediu no Twitter, pra todo mundo ver, ela me pediu no Instagram, só que eu sou verdadeira, mandei pra ela, vou mandar toda vez que ela pedir, fui no aniversário dela porque ela me convidou, mas assim, ela lá e eu cá. Portanto, uma parceria entre as duas estaria fora de cogitação? Você grava com a Anitta hoje? O nome que eu tenho? 20 anos de carreira? Você não pensa em gravar algum feed? Cara, eu não penso não, não penso, não penso. Ah, porque eu sou repercussora de tudo, né? Nunca saí da minha estamanca, nunca fugi da minha origem, nunca mudi do meu caráter, nem da minha origem. Identidade a gente tem que ter. O pessoal se perde, amor. Se ela quiser, eu vou amar, mas eu ter essa vontade, tem não. Quem tem vontade, eu já gravei. Caralho de Niterói, Fesca e MC Nen, é só nós, guerreira.